Eu só quero minha princesa, quero minha sobremesa E aquele cafezinho da manhã Se puder já faz a mesa, que hoje é só surpresa Tem um buquê de flores e uma caixa de Eu só quero minha princesa, quero minha sobremesa E aquele cafezinho da manhã Se puder já faz a mesa, que hoje é só surpresa Tem um buquê de flores e uma caixa de Bombom Tem um buquê de flores e uma caixa de Bombom Bombom Que morena linda, que sorriso lindo Seus olhos brilhando Me pego sorrindo Imaginando a cena Nós a ver...